Olá pessoal, sou o Mastodon Slayer na Playstation 3, o Márcio, para quem me conhece, e vou fazer o meu primeiro vídeo das minhas aquisições, as minhas aquisições do mês de Dezembro, comprei 7 jogos, alguns já tive, mas tive que os vender, e agora voltei a comprar para ficar na coleção, outros nunca joguei e comprei, para ver como é que os jogos estão, vou-vos mostrar os jogos, vou-vos falar de preços, vou-vos falar onde os comprei, e vou-vos falar um bocado sobre os jogos. Então vamos começar pelo God of War 3, que é um exclusivo Playstation 3, em que é um jogo muito bom, joguei a saga toda do God of War, e este God of War não é o meu preferido, o meu preferido é o God of War Ghost of Sparta, que não joguei na PSP, mas joguei na Playstation 3, na God of War Collection, e o God of War 3, já o tinham jogado, quando ele saiu, não é o meu Mastodon, e gostei muito do jogo, mas comprei-o agora para o ter na minha coleção, comprei este jogo no Ebay por 12€, o jogo está em excelente estado, tem manual, o disco está em boas condições, e este é para ficar na coleção, e um dia mais tarde, recordar e voltar a jogá-lo. 12€ no Ebay, muito bom. A seguir, mais duas compras no Ebay, esta era uma promoção que tinha no Ebay, de um user, em que na compra de um jogo, os portes eram 4 libras, mas na compra do segundo jogo, o segundo jogo só custava 1 libra de portes. Então tinha lá dois jogos que eu queria, que era o Medal of Honor, Limited Edition, que também traz o Medal of Honor Frontline, e o FIFA Once. Ora bem, é assim, com o passar do tempo, reparei que comecei a gostar de FPS, e adoro jogar a Battlefield, e então comprei o Medal of Honor, nunca tinha jogado, e achei interessante o preço dos dois, que já vos vou dizer qual foi, e o FIFA Once, que já o tive, mas como eu agora sou grande fã de FIFA, anteriormente era fã de PES, só que o PES, nesta geração de consolas, desiludeu imenso. Então eu decidi mudar para a FIFA, então tenho todos os FIFAs nesta geração de consolas, na Playstation 3, neste caso, tenho desde o FIFA 08 ao FIFA 13, e faltava-me este. Eu já o tive, mas na altura vendi, mas voltei a comprar. Então comprei estes dois jogos, com portos, por 15€. O preço do Medal of Honor eram 6€, quase 7€, eram 5,75€, o FIFA era 1,25€. Mas como eu comprei os dois juntos, ficam por 15€, já com os portos. O Medal of Honor está completo. Tenho manual, mas ainda não comecei a jogar. Eu já meti o disco na consola, já instalei o Medal of Honor Frontline, mas ainda não joguei nenhum. O FIFA 11, não tem manual. Mas isso também é o menos, mas é o único jogo da minha coleção que não tem manual. Então, mais dois jogos para a minha coleção. Estes dois para jogar, este vai ficar para a coleção. E 15€ os dois no eBay. Próximo jogo, o Blur. O Blur também já o tive emprestado, há dois anos atrás. Acabei o jogo. Acabei o jogo, não, desculpem. Não acabei o jogo. Este jogo não o acabei. O jogo era emprestado. Gostei do jogo, mas depois devolveu ao meu amigo. E então, passado este tempo todo, decidi arranjar o jogo novamente e então comprei a um amigo meu por 3€. 3€ por este jogo. O jogo está usado, mas está muito bom. Tem manual. O jogo é um jogo de corridas arcade, onde temos armas. Uma espécie de wipeout, para quem não conhece. Mas isto é com carros. E então, vou recomeçar este jogo de novo. Porque gostei do jogo. Eu gosto de jogos de condução. E o meu jogo preferido em termos de condução é o Gran Turismo. Que é mais realista. E o Blur é mais arcade. Claro, mas gostei muito do jogo. O outro jogo é também um jogo de carros. Que é o Split Second. Que também já tive emprestado. Já tive o jogo emprestado, há uns tempos. E gostei muito do jogo. Acabei o jogo. Fiz a platina. Mas decidi voltar a comprar o jogo para ficar na minha coleção. E o resto do jogo. Aí dentro com o Blur. Só que entre o Blur e o Split Second eu prefiro o Split Second. O Split Second é tipo um reality show. Onde nós somos escolhidos para participar em umas corridas. E então temos também, não sou bem armas, mas são uns power-ups. Em que podemos mandar edifícios abaixo. Mudar o rumo das estradas para abrandar os nossos inimigos. Para os destruir. E é um jogo fantástico. Eu adorei este jogo. Comprei este jogo na Xavi por 9€. E vou-vos falar da Xavi. Assim, a Xavi nos últimos tempos, nos últimos meses, tem desiludido muita gente. A Xavi tem uma loja que envia para Portugal. Eles são do Reino Unido. Mas, é assim, tem excelentes preços. Como disse, este custou 9€. Tem lá jogos. Já comprei lá muitos jogos. Excelente preço. Mas os jogos demoram imenso tempo a chegar cá a Portugal. O Split Second demorou 3 semanas a chegar, na altura de Natal. O que é compreensível. Mas tem os jogos que encomendei há uns meses atrás. E demoraram cerca de 2 a 3 semanas também. Mas é assim, a minha próxima aquisição, que vou-vos mostrar a seguir, também foi comprada na Xavi. Mas aí já tinha mais problemas. E já vos vou falar mais sobre isso. E o Split Second é tudo. O jogo ainda está selado. Este vai direitinho para a prateleira para daqui a uns anos voltar a jogá-lo. O próximo à aquisição foi o Wonderbook, o livro de feitiços. Também na Xavi. Ora bem, eu ainda não tinha o comando move. Já tive emprestado, mas não tinha nenhum. Então, decidi comprar o livro de feitiços, o Wonderbook. O pé completo com o comando move, a câmara, o jogo, o livro. Isto por 50€ na Xavi. Não chegou a 50€, o jogo. Foram 49€ e qualquer coisa. O jogo estava a 55€. Só que eu tive um desconto. E então o jogo ficou por 49€ e qualquer coisa. Já tive a experimentar o jogo. O jogo é engraçado. Tem a ver com os feitiços dos filmes do Harry Potter. Não sou o grande fado do Harry Potter, mas... Comprei mais pela curiosidade e para ficar com o move. Eu não sei quanto custa um comando move no mercado. Não sei se seja 30€ ou 35€. Mas assim fiquei com o pé completo por 50€. O jogo, o Wonderbook, o livro que dizia que vão ser mais jogos para o Wonderbook. Fiquei com o move, com a câmara, tudo por 50€ mais ou menos. E assim isto foi enviado a Xavi e demorou-me um mês para chegar a casa. É assim. Eu comprei o jogo, penso que no dia 4 de dezembro. E então na política da Xavi é que podemos reclamar passado 21 dias se não estou em erro. Passaram os 21 dias e eu reclamei. E eles mandaram-me um formulário para preencher para eu pedir ou o jogo de volta ou o dinheiro. E eu já estava preparado para pedir o dinheiro de volta porque já estava muito chateado. Já tinha passado um mês sem ter recebido o jogo e ia pedir o dinheiro. Entretanto, no dia 4 de Janeiro, exatamente um mês depois do jogo ter sido enviado, recebi o jogo. O jogo vem em correio registrado. O que é bom porque na Xavi não se pagam portes. E enviarem isto em correio registrado é muito bom. Eu pensei que se não o vinha registrado estava com medo que isto se perdesse. E que viesse tudo amassado. Mas não. Isto está impecável. E o jogo chegou. Mas infelizmente é assim. Um mês depois eu queria jogar este jogo antes do Natal. E graças à porcaria do serviço da Xavi não recebi o jogo a tempo de Natal. Mas pronto. Passando à frente. A minha próxima aquisição é um jogo que eu já tive. Mas este é mesmo para a coleção. Dark Souls Limited Edition. E isto, meus amigos, é o jogo dos jogos. Estão me enganando? É assim. Eu já tinha o Dark Souls. A versão normal. Comprei no ano passado também. Na altura de Maio ou Março. Mas estive a comprar a Limited Edition. Porque já tinha o Demon's Souls. A versão Black Phantom Edition. E assim. Eu não sou fado de RPGs. Não. Não sou. E... Os únicos RPGs que eu gostei e joguei bastante foi o Final Fantasy 7 ou 8 ou 9 na Playstation 1. Só que a partir daí desinteressei por RPGs porque comecei a achar seca. Mas... O Demon's Souls é um jogo completamente diferente dos RPGs que estamos habituados. É um jogo extremamente difícil. Acabei o jogo algumas vezes. Fiz a platina do Demon's Souls. A versão europeia. Comprei a versão americana. Voltei a acabar o jogo algumas vezes. Fiz a platina também dessa versão. E assim. O jogo é muito difícil mesmo. Vocês passam o jogo todo a morrer. Só que... É desafiante o jogo. Eu fiquei contente por ter acabado o jogo. E fiquei grande fã. Do Demon's Souls. E então como tinha a Black Phantom Edition. Do Demon's Souls. Decidi comprar agora a Limited Edition. O Dark Souls. O Dark Souls ainda não acabei. Na altura que comprei a outra versão. A versão normal. Comecei a morrer muitas vezes. Comecei a ficar um bocado farto. E então parei. Agora com a Limited Edition voltei a começar novo. E já progredi bastante no jogo. E estou a gostar bastante. Claro que já morri várias vezes. Mas acho que vou... O meu principal objetivo é acabar o jogo. A platina depois vence. Limited Edition. Este jogo custou-me 25€ no eBay. Está impecável. Está completo. Cá dentro, como podem ver, tem um artbook. Tem um jogo. Tudo impecável. Tudo impecável. Fiz a caixinha. Para ficar ali na prateleira. Junto com a minha coleção. E ao lado do Demon's Souls. Estas foram as minhas aquisições. Do mês de dezembro. Espero que tenham gostado. Dos meus sete jogos. Agora peço-vos que... Como este foi o meu primeiro vídeo. Peço-vos que deixem o vosso feedback. Algumas coisas que eu devo melhorar. No meu próximo vídeo. Eu deixo comentários sobre os jogos. Sobre o que eu comprei. Se tem algum jogo. Se gostam de algum. Algumas dúvidas sobre algum jogo que eu possa ajudar. Por isso cá estou. E espero pelos vossos comentários. Fiquem bem.